Quando a ignorância mexe com o cérebro feminino, nós outros acabamos caindo em caixas de vergonha como esta. Estas moças que você vê devem não ter acima de 30 anos, mas elas, nesta idade em que elas se encontram, se gabam de ser mulheres servidoras de pessoas que podem comprar coisas que elas precisam. Afinal de contas, até que ponto o material pode ajudar ou prejudicar alguém? Você pode achar fofo o que aquelas mulheres fizeram, mas eu sinto muito por elas. A sua reputação está atorada e, segundo o que se comenta, se elas não mudarem comprovadamente, serão tratadas para sempre como tantas outras do gay. O que faz com que as mulheres queiram viver vidas largas e fazerem com que todo mundo veja, geralmente tem sido trauma de pobreza. Só que isso acontece num terreno em que não se acredita em trabalho honesto e preferem servir a quem sinta vontade de ter elas para que aquele sonho que elas têm de aparecer sempre se realize e que aparecer, aparecer com coisas boas. Neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo de como as manas acabam se vendendo e vou também te mostrar o fim delas. Desta forma, eu acredito que se você for mulher, pelo menos, não vai se deixar aliciar por falta de conhecimento. Caso se deixe aliciar, será mesmo por desejo de se deixar aliciar e viver vida irresponsável. Esses grandes pagadores. Aqui nesta foto, dá claramente para ver que a porta dela nem maçaneta tem. E caso esta foto ilustre a casa dela mesmo, ela não é grande coisa. É uma cidadã normal, tanto quanto nós. O que ela quer é que simplesmente lhe olhemos, depois que tivermos visto as coisas que ela apresenta para nós. Por que razão as manas caem nisto, afinal? Apoio 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 Obrigado.